De acordo com o último relatório estatístico do DETRAN do Paraná, o trânsito no estado melhorou nos últimos quatro anos. Em 2011, foram registrados 124.260 acidentes, com 45.635 vítimas. Já em 2014, estes números caíram para 108.171 acidentes, com 41.124 vítimas. Pena que Ponta Grossa foi a única das grandes cidades paranaenses a caminhar no sentido contrário. Aqui, a alta no número de vítimas foi de 38,7%, comparando os anos de 2011 e 2014. Os motoristas reconhecem que falta respeito mútuo no trânsito do município, entre outras coisas. É questão de educação no trânsito, eu acho. Tendo educação, consequentemente, toma cuidado. Acredito que é muito necessário que eles tomem consciência dos seus atos e que eles diminuam a quantidade de imprudência no trânsito. A coordenadora de educação no trânsito de Ponta Grossa, Silvia Borges, explica por que muitas pessoas se transformam negativamente quando vão dirigir. Nós acreditamos que seja, sim, algum fator emocional, psíquico, momentos que esse condutor pode estar passando, que venha influenciar nesse momento e, de alguma forma, ele vem extravasar. Então, quando nós realizamos o fator educativo, nas palestras, nos encontros, nós também trazemos a reflexão desse fator, dessa parte emocional, que, claro, vem influenciar no dia a dia do ser humano. Existem explicações para a violência no trânsito, como o aumento na frota de veículos, a lentidão para ir ao trabalho ou chegar em casa. Mas nada que justifique colocar vidas humanas em risco. A Autarquia Municipal de Trânsito de Ponta Grossa está investindo em campanhas educativas para mudar essa realidade. Nós estamos com vários projetos, né, que já fomos premiados no ano de 2013, no ano de 2014. Então, nós temos o projeto Trânsito a Bordo, onde nós acompanhamos as ruas escolares com os alunos das escolas. Ali orientamos tantos os condutores, verificamos a questão de documentação estar correta para a segurança desses passageiros, sejam crianças pequenas ou adolescentes. Nós temos o Educar para a Vida, que são blitz educativas em que nós realizamos em parceria com os pais e as crianças nas escolas. E antes da blitz é realizado um trabalho no interior da escola, em sala de aula, com as crianças, também trabalhando essa formação cidadã. Estamos aí com sentido único, cultura educa, levando peças teatrais, ou seja, a cultura às escolas do município. A princípio estamos priorizando as escolas do município, mas levaremos essa peça cultural a todas as nossas crianças da cidade. E, além disso, atendemos todos os ofícios que chegam até a sessão de educação no trânsito e também informamos em palestras que estamos presentes nas autoescolas da cidade de Ponta Grossa. Então, nós vamos lá orientar aqueles futuros condutores que estarão logo nas vias das nossas cidades e que também esperamos que eles absorvam realmente essa cultura diferenciada para vir colaborar com nós no trânsito.